Antes de anunciar, a palestra do Lincoln, eu queria citar aqui alguns números e agradecer as 150 pessoas que estão conectadas nesse momento assistindo a nossa palestra. Bom, agora vamos chamar o colega aí da comunidade de software livre, Lincoln de Souza. Ele é programador e defensor de software livre, tendo trabalhado com Python, C e outras linguagens voltadas para a web, utilizando o Zoop, Plony, Django e outras tecnologias. Hoje, ele trabalha na empresa brasileira de comunicação, desenvolvendo soluções de publicação de conteúdo em larga escala e promovendo software livre e sua filosofia. Boa tarde, obrigado pela apresentação. E para começar explicando aí, gente, o que eu estou fazendo atualmente. Inclusive, eu vou fazer algumas críticas ao Plony de umas coisas que eu vejo que faltam nele. Eu estou trabalhando num sistema de publicação de conteúdo em larga escala, como eu disse. E uma das coisas básicas dele é a presença. Você não ter que perguntar se o sistema está online. É mais ou menos o caminho inverso. Depois eu vou falar para vocês se tem alguma coisa a ver com o Push, que é o servidor notificar o cliente e não o contrário. Mas é um papo mais para o meio da discussão. Eu preparei uma coisa mais, vamos dizer, interativa aqui. E eu tinha preparado o meu editor de texto para fazer isso, mas o editor de texto com uma porcaria no monitor. Então eu vou tentar usar o terminal aqui. E se tiver muito ruim, vocês vão me avisando. Bem, os tópicos que eu separei aqui são as coisas que eu acho que, primeiramente, essa introdução, todo mundo já sabe. Porque é explicar o que é Plony, o que é Python. E a gente acabou de sair da palestra do amigo Giuseppe, então eu acho que eu não vou precisar me estender muito. A primeira coisa que eu ia começar falando era a respeito da tecnologia que o Zop foi escrito, que é Python. O Plony usa o Zop como base, o Zop é o servidor de aplicação, mas como a última palestra já explicou, eu não vou perder muito tempo com isso. Para começar, gente, quando a gente fala de melhores práticas no desenvolvimento de portais com Plony e Zop, eu acho que a gente fica muito pouco preso a Plony e Zop. Por quê? Qualquer linguagem, qualquer tecnologia que a gente use, independente dessa tecnologia, dessa linguagem, a gente costuma seguir algumas regras que fazem com que o que defina, se o nosso projeto vai enveredar por um caminho bom, por um caminho ruim. O Zop e o Plony, como vocês vão ver aqui mais para baixo, eu critico algumas coisas nele e quem usa a tecnologia acaba seguindo algumas coisas que fazem com que talvez o projeto dele não fique lá tão bom quanto ele estava esperando. Então, olha só, dentro ainda da apresentação das tecnologias, começando pelo Python, a primeira coisa que eu gosto muito do Python, tem umas características que eu citei em outro lugar aqui, acho que vai estar aqui mesmo. Olha só, gente, vocês só não... prestem muita atenção na formatação, porque eu estou sem minha suíte de LaTeX, então eu não consegui compilar. Tá bom? Olha só, características que eu gosto muito, muito do Python. Primeira coisa, a característica mais básica dele para mim é a curva de aprendizado. Qualquer ser humano consegue aprender a programar em Python e está fluente na linguagem em pouco tempo. Eu, por exemplo, a primeira linguagem que eu programei foi PHP e depois eu fui para o Python, em duas semanas, eu já conseguia fazer a maioria das coisas que um programador Python normal consegue fazer. E experiência com outras pessoas que eu já vi também, dificilmente alguém passa dessa média de duas semanas programando só em Python. Outra coisa que é boa é que você não precisa recorrer ao mundo externo para fazer a maioria das coisas que você precisa. A biblioteca padrão dele é muito, muito boa mesmo. E ele tem muita biblioteca de extensão fora dessa biblioteca padrão. Por exemplo, se você quiser conectar um servidor de FTP, um servidor HTTP, esse tipo de coisa, você não precisa fazer nada além de dar um import numa biblioteca que já existe no Python e usar ela. Além disso, algum outro desafio que você possa ter. Uma vez me pediram, por exemplo, para escrever um programinha que tinha que fazer um acesso SSH. Em dois minutos de busca na internet, eu achei uma biblioteca maravilhosa, a Paramico, e eu consegui fazer o meu trabalho sem ter que escrever código de muito baixo nível. Outra coisa, essa característica dela ser extensível. Se chegar um momento que você não sabe se existe ou simplesmente não existe a biblioteca que você precisa para fazer alguma coisa em Python, você pode construir essa biblioteca. em cima das coisas que o Python já te dá ou talvez usar alguma outra biblioteca em outra linguagem. Uma coisa que eu estou trabalhando muito é pegar a biblioteca escrita em C e fazer com que ela seja usável dentro do Python. Isso é fácil de ser feito. Vamos dizer, eu vou mostrar para vocês depois, inclusive, uma coisa que eu fiz esse fim de semana, que é escrever um programa em Python que lê arquivos .h e gera bindings para Python daquela biblioteca. Isso aí eu fiz o script que gera a binding, toda vez que eu mudo a biblioteca, eu gero a binding de novo e ela está disponível para quem programa em Python. Então, essa facilidade de estender o Python, para mim, é fundamental. Outra coisa, como a gente está nesses tempos modernos de orientação a objeto, o Python tem um suporte, na minha opinião, razoavelmente bom para orientação a objeto e ele é uma linguagem dinâmica. Que quando a gente programa em C a gente sente falta de algumas coisas. Beleza. Isso daí são as características que eu vejo no Python que são legais e que são bem usadas dentro do ZOOP. Isso aí, vamos dizer que, tirando a curva de aprendizado que o Python tem em baixo e o ZOOP é contestável, o ZOOP e Plane, não é em duas semanas que uma pessoa vai aprender a fazer um site poderoso em Plane. Tirando isso, eu acho que o pessoal do ZOOP soube usar essas características do Python. Tem algumas características do Python aqui que dentro do ZOOP o pessoal, vamos dizer que não usou da melhor maneira. Para começar, Monkey Patch, só contextualizando antes, essas coisas que eu estou falando aqui, elas estão sendo muito usadas no código do ZOOP 2. Quando eu for falar um pouco mais do ZOOP 3, a gente vai ver que saem esses problemas e entram outros. Está certo? Olha só, a primeira coisa que eu realmente contei essa utilização dentro do código do ZOOP é essa coisa de Monkey Patch. Só explicando rapidamente aqui, basicamente, isso ia mudar coisas em termos de execução. Uma coisa que, se eu falar, parece absurdo. Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo de Monkey Patch. Isso aqui é um terminal interativo Python e eu vou criar uma classe aqui rapidamente. muito simples. Declarei uma classe que não tem nada, só herda de object. Acabei de instanciar a classe A maiúsculo com a instância A minúsculo. Beleza. Olha só, gente. Até o momento, alguém acredita que esse A minúsculo não é a instância desse A maiúsculo? Não, né? O que vocês acham que eu acabei de fazer? Uma coisa que eu não indico que ninguém faça em casa. Gente, em cima, até essa quarta linha aí, eu tinha dito explicitamente que a variável A minúscula era a instância da classe A maiúsculo. Só que nessa linha que eu disse A.__class eu simplesmente tirei aquilo que eu disse. Definitivamente, gente, quem usa esse tipo de coisa ou tem que saber exatamente o que está fazendo ou então deveria ter cuidado. Tem muito disso no código do ZOOP que faz com que pessoas que estão procurando por problemas achem outros problemas sem ser o que eles estavam procurando antes de conseguir resolver o problema delas. Isso aí é uma característica que eu não gosto que o pessoal do ZOOP e do Plone faz uso. Além do Mocky Patch, tem uma outra coisa que esse primeiro tópico aí, o segundo tópico, o DuckTyping e a tipagem dinâmica, como eu citei, o Python é muito dinâmico. O que significa isso? Como é que eu declaro uma classe, uma variável? Eu preciso falar o tipo dela, esse tipo de coisa? Não. Ela tem uma dinamicidade muito grande. Em C, em Java, em outras linguagens, você, vamos dizer, você tem mais burocracia para fazer as coisas. O Python é muito pouco burocrático. Por um lado, isso é bom. Por outro lado, isso é ruim. O lado que eu acho ruim é a forma com que o pessoal do ZOOP usa o DuckTyping. O que é o DuckTyping? Imagina só, você tem uma função como essa aqui. O que essa função A aqui está fazendo? Ela recebe X de parâmetro e ela imprime o atributo Y do objeto X. O que acontece se eu fizer isso aqui? Alguém tem alguma noção do que vai acontecer? Eu acho que vai dar um erro. O que acontece? Ele acabou de me avisar que o objeto inteiro não tem o atributo Y. E o que acontece? Uma das características do Python é ser dessa maneira. Você só vai passar objetos para aquela função A que tem o atributo Y. a responsabilidade é sua. Não da linguagem. Quando você está fazendo isso em C, em Java, o que vai acontecer? Vai ter um processo antes de você executar o programa na compilação ou perto da compilação na hora de fazer o passing. Depende da tecnologia e da linguagem que a gente está falando. Que ela vai testar isso para você antes. E ela vai te avisar. ou seja, antes de você rodar o programa antes de você testar o programa ele já vai te avisar que isso tem um problema. Em Python não. Então assim, de acordo com o que o código vai crescendo da forma com que você arquiteta o seu programa para ele crescer para ele escalar escalar, eu digo em número de linhas de código mesmo você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Para não passar vamos dizer assim um outro animal que não seja um pato na hora que ele espera um pato. Brincadeira com o nome de DuckTyping. O problema que eu vou explicar mais para frente é que eles escolheram um caminho meio tortuoso para resolver esse problema. São as interfaces dos OP3. Os OP2 eu não sei se o pessoal aí sabia que eu demorei um pouco para descobrir. Os OP2 ele tinha interface. Só que interface dos OP2 eu posso dizer que foi um belo de um fiasco. Quase ninguém usava e o maior propósito dele era documentar. Porque resolver o problema de DuckTyping infelizmente as interfaces dos OP2 não resolveram. as dos OP3 resolveram mas trouxeram outros problemas que eu vou mostrar para vocês. Olha só além disso desse problema de DuckTyping tem outra coisa que essa herança múltipla gerou para mim uma das maiores ironias da face da terra. Primeiro herança múltipla é uma coisa que pode ser usada para o bem. Você tem uma classe você quer aquela R de características de duas outras classes que já existem beleza. você pode fazer isso você pode fazer com que uma classe Python herde de mais de uma classe para você não ter que implementar a interface e ter que implementar alguns métodos que já estão prontos em algum outro lugar. O problema é a forma com que ela é usada. Eu vou dar uma demonstração para vocês de como isso pode ser mal usado. primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que o nome desse arquivo é SimpleItem. olha só a classe SimpleItem para começar ela herda de Item de Persistent Acquisition ponto Implicit e RuleManager o único problema é que se ele está herdando de Item olha só o que ele está ganhando de brinde a classe Item ela herda de Base e Resource e assim por diante. Esse é o tipo de coisa que eu me assusto quando eu tenho que debugar algum problema. Por quê? Por incrível que pareça quando você está fazendo um Sightings Up algumas vezes aquele problema que você está vendo não está no seu código pode estar um pouco mais abaixo na pilha e quando não está no seu código o seu problema ele duplica porque você vai ter que procurar nesse tipo de código onde é que está o problema. Só contextualizando um pouco esse Simple Item e esse Item aqui eles são as bases para os objetos que a gente vê lá dentro do ZOP por exemplo quando você está adicionando uma notícia lá no final das contas no ZOP 2 ele está gerando um item desse que ele é persistente que ele pode ser copiado que ele tem suporte de undo e todas essas características elas estão implementadas numa classezinha diferente aqui e eles estão fazendo isso que eles chamam de Class Mixing que é fazer um mix de todas as funcionalidades que ele já tem para gerar um objeto contra todas aquelas características infelizmente eu acho isso feio e perigoso porque definitivamente se você achar um problema em algum desses objetos você não vai procurar nenhum lugar para cima você vai chegar à primeira porta imagina só o programa daquelas portas onde você tem três portas para escolher aqui não vão ser três vão ser umas vinte ou seja é mais difícil de descobrir onde é que está o problema eu já falei de página dinâmica também namespace gente eu vou explicar depois que tem mais a ver com os op3s também que faz parte de uma estratégia maior a forma com que o pessoal está escolhendo para empacotar as coisas os produtos que eles estão fazendo para os op3s ela tem algumas coisinhas que complicam a vida de algumas pessoas principalmente do pessoal que empacota software para o Debian é um bom exemplo o Debian ele demorou muito para acertar uma política para disponibilizar esses pacotes do Zope do Plone de uma forma sensata vamos dizer que esse namespace que o pessoal desenvolveu não ajudou em muita coisa não mas vamos voltar para as boas notícias o que acontece isso daí eu estava falando do Zope então primeiro eu apresentei o Python falei para vocês aquelas características dele o Zope e agora o Plone gente para mim o Plone ele só tem duas características uma ele é um CMS incontestavelmente poderoso eu nunca na minha vida vi pessoas tão felizes a usar um CMS se ele não estivesse vendo o Plone normalmente quando ele vê outra coisa ele vai me perguntar cadê aquela coisa eu falo esse não tem então normalmente se alguém me pergunta pô se tem tanto problema se é mal desenvolvido se é mal desenvolvido aquelas coisas que a gente costuma falar quando a gente vai no cunho muito técnico se tem uma coisa que me motiva a não desistir do Plone é isso é o suporte que ele dá para o usuário como a última palestra deixou bem claro assusta não existe usuário que não fique feliz com a funcionalidade que o Plone implementa agora a forma como que ele implementa é problema do pessoal técnico o usuário não tem nada a ver com isso e além disso além dele ser um CMS ele é um framework ele tem código que você pode reutilizar ele tem uma base de código que você reutiliza para fazer o seu portal é nessa parte que tem bem claro a parte que é bem escrita é a parte que é mal escrita como é que começou essa coisa do pessoal escrever código bonito para a Zop e para a Plone começou com essa ideia de usar o Zop 3 a ideia do Zop 3 ela não é nova a primeira release que eu lembro de ter visto na minha vida do Zop 3 é de 2004 que foi o que? no mesmo ano que eu aprendi a usar Zop então vocês veem que não tem diferença eu comecei a trabalhar com o Zop 2 mas o Zop 3 já tinha release infelizmente a ideia não pegou cada um tem sua teoria a minha teoria é que o Zop 3 não pegou por causa de uma pessoa de um framework que todo mundo ama e odeia que é o Archetypes eu acho que se não fosse o Archetypes o Zop 3 ele já tinha andado para frente há muito tempo mas o Archetypes apesar de muita gente questionar a qualidade dele inclusive eu ele realmente funciona e já ajudou a gente a resolver problema quem é que nunca se gabou de ter feito um site em plano em 4 dias ou coisa do tipo então olha só para começar gente tem um artigo que eu gosto de citar aqui eu acho que é o Fred Brooks que fala no livro dele a respeito do do efeito do segundo sistema que é o seguinte você vai lá e desenvolve o sistema inteiro fica aquela maravilha todo mundo gosta mas a qualidade dele é extremamente contestável o que você faz para tentar resolver no segundo sistema você para agora eu vou pesquisar e vou tentar arrumar todos os problemas que eu tinha naquele meu primeiro sistema no meu segundo sistema qual que é o problema você passa mais lendo teoria do que escrevendo código e foi para mim o que aconteceu um pouco com o pessoal do Zop 3 os Zop 3 definitivamente me dá orgulho de pegar um código que a gente vê hoje do Zop 3 dentro do Zop 2 depois eu vou contar esse processo me dá orgulho de ver um código e conseguir ler ele do início ao fim sem me deparar com palavras hammer confusion ou coisa do tipo igual tem no código do Zop 2 inteiro comentado cada hora você vê um desabafo no código basicamente tem muito tempo que você não vê isso mais mas ainda tem alguns resquícios lá o que acontece esse problema que o pessoal tentou resolver qual que era o problema para começar a tipagem do Python nunca vai deixar de ser dinâmica a hora que você associar um valor para uma variável ela vai mudar de tipo isso é fato o pessoal do Zop tentando amenizar isso que eles chamaram de problema criou uma interface o que é uma interface é aquela interface convencional que você vê em Java aquela coisa toda que define a responsabilidade que o objeto vai ter quando você vê uma interface no objeto Java significa que ele implementa tudo que está ali primeiro porque não compila em Java se você tentar compilar um programa que tem uma classe que fala que implementa uma interface mas não implementa de fato ele não compila em Python e Zop 3 isso é verdade se você fala que implementa uma interface e não implementar o método que está na interface você vai conseguir rodar o programa? vai e sabe qual que é a melhor hora que você vai descobrir que você esqueceu de implementar alguma coisa? exatamente o nosso amigo Murphy vai estar na espreita esperando o cliente chegar na sala para descobrir que você não implementou aquela coisinha que precisava para aquela interface isso para mim é meio esquisito porque eles pegaram o conceito deram uma distorcida para encaixar dentro dos outros mas deixaram uma coisa que para mim era básico se você quisesse realmente resolver o problema de tipagem dinâmica você deveria forçar a pessoa a implementar aquela interface na minha opinião isso é bom porque senão a gente teria mudado de linguagem para desenvolver o Zot 3 a gente estava lá vamos dizer escrevendo um pouco mais de linhas e trabalhando com alguma outra linguagem aí beleza eu só acho isso mais complicado do que o necessário mas eu não de forma alguma eu questiono que isso é melhor do que a gente tinha nos Op2 os Op2 eram caos e confusão o tempo inteiro para você fazer debug de algum problema dos Op2 basicamente você tinha acesso a vasta documentação totalmente escrita em Python o próprio código no caso do Zot 3 e das coisas que estão seguindo as ideias e os modos do Zot 3 está vindo tudo documentado por exemplo hoje quando eu vou sanar alguma dúvida que eu tenho em alguma biblioteca do Zot 3 eu vou lá no diretório onde o código está dou um ls todo arquivo que eu vejo que tem extensão txt é teste e documentação ou seja se você está no seu fim de semana que você ganhou de brinde um trabalho para fazer e está sem acesso à internet o que você faz? olha o próprio código do Zot que ele vai ser a documentação e dessa vez ele não vai estar escrito em Python vai estar escrito numa coisa um pouco menos estruturada e que não precisa de espaço para funcionar e outra coisa que é interessante que aquela documentação ela sempre vai estar atualizada por um motivo muito simples porque aquilo ali é um teste se você antes de fazer a release do Zot e dos produtos do Plone o pessoal executa aqueles testes se não passar eles vão lá e atualizam então olha só quando você pega aquele tutorial inclusive eu estou trabalhando com algumas coisas que eu estou tendo problema com isso eu pego o tutorial de uma tecnologia de uma biblioteca leio exatamente o que ele diz faço e não funciona é obviamente documentação não atualizada quando você usa doc test não existe esse problema já que a documentação é o teste não tem desculpa para ela estar desatualizada você precisa dela para o resto do programa funcionar isso aí é uma coisa que eu fico muito feliz em ver no Zot e assim eu não sou a pessoa que mais defende teste no mundo e muito menos que entende de teste mas todo site que eu vejo em Plone e em Zoop que usa teste tem menos erro do que o normal isso é fato então vamos dizer falando um pouco realmente de boa prática quem entende de teste quem tem paciência e gosta da área eu sugiro que invista testar uma aplicação realmente nunca é demais escrever programa para automatizar esse teste é melhor ainda contando o caso que eu tinha começado daquelas bindings que eu estava fazendo de uma biblioteca em C para Python a biblioteca ela estava com alguns problemas que eu só descobri depois que eu fiz um script que passava por toda a biblioteca e tentava executar todas as funções da biblioteca um teste automatizado eu só descobri problemas na biblioteca que eu queria fazer binding porque eu fiz a binding dela que obrigava pelo menos a execução mínima de cada coisa que ela tinha então definitivamente testar seria começar bem seria seria ter certeza de que o mínimo está funcionando é claro que assim eu conheço muitas equipes de desenvolvimento que trabalham com base de teste de no mínimo 90% de 95% de base de código testada diminui muitos problemas mas eles não acabam isso aí é impossível isso daí gente que eu estava falando para vocês é mais ou menos o meu ponto de vista a respeito do código do Zork Dupline agora falando do que a gente produz de fato eu acho que basicamente tem até um tópico que eu vou levantar aqui depois que até onde a gente deve tentar se sincronizar com a comunidade eu acho que desse ponto de vista da qualidade de código se você tentar se aproximar mais do código do Zork Dupline enquanto você faz um site eu acho que você está indo pelo pelo caminho certo porque o pessoal do Zork Dupline aprendeu o que eu acho enquanto o Giuseppe falava que tem se não me engano mais de 200 desenvolvedores score Dupline isso é muito bom isso é maravilhoso o que define um software livre para mim não é o software nem a licença nada para mim é a comunidade vamos dizer que eu não sou muito fã da licença que o Linux usa hoje no Linux eu estou me referindo ao kernel mesmo a GPL2 para mim ela não é a melhor coisa que existe de licença hoje mas por que ela é boa desse jeito? por que o software é bom? por causa dos desenvolvedores por que o Postgre um banco de dados maravilhoso que tem uma licença mais contestável ainda que é a do Linux é maravilhoso por causa da comunidade o Plone só tem um problema que a gente viveu eu particularmente vivi muito mais perto eu trabalhava muito mais com Plone do que com essas outras tecnologias que é vários desenvolvedores imagina só uma casa sendo desenvolvida por 200 pedreiros diferentes você vai ver alguma coisa alguma mania que o cara tem às vezes você olha a indentação de um código e você fala poxa isso não tem noção não sei de onde ele tirou esse estilo de indentação então assim essa característica que é maravilhosa mas é necessária de ter vários desenvolvedores ativos desenvolvendo mesmo a ferramenta tem um pequeno problema que muitos pedreiros desenvolvendo a mesma casa você vai ver diferenças no código que um código padronizado desenvolvido por menos pessoas não teria mas definitivamente eu não me importo podem trazer mais desenvolvedores que depois vem alguém para padronizar isso aí que eu acho melhor ter mais desenvolvedores do que seguir um padrão de estilo de código severamente olha só além dessas coisas básicas tem algumas coisas que a gente sempre vê em Site Plane hoje o que acontece como é que a gente começa a desenvolver o Site Plane antes no meu processo de ZOP2 de produto do ZOP2 o que eu fazia eu criava uma instância o Debian tem uma ferramenta que você dá um comando e ele cria uma instância para você você passa de parâmetro a versão dos ZOP2 que você quer e ele cria uma instância para você num diretório separadinho o que acontece eu criava a instância ia para o diretório products criava um diretório e desenvolvia o código não tinha muito vamos dizer não tinha muito processo envolvido nisso eram dois comandos e você já estava começando a desenvolver o seu produto final tem um tempo que eu parei de mexer com o Plane eu fui mexer com outras coisas e depois eu voltei e eles tinham implementado esse negócio de entregar os produtos agora eu compro pacotes egg aquela coisa toda e quando eu fui ver eu não conseguia fazer simplesmente isso se eu quisesse entrar em sincronia com a comunidade se eu quisesse entregar o meu produto no mesmo formato que o pessoal da comunidade entrega o produto eu ia ter que aprender algumas coisas novas a primeira coisa que eu tive que usar é aquele pastor não sei se vocês já usaram é um script que basicamente faz com que você gaste menos dedo você chama o pastor fala um template que você quer que ele use ele cria uma estrutura assustadoramente grande para você começar um site em Plane eu achei assustador e outra coisa ele ignora componentes que você já tem no seu computador e tenta baixar eles de novo o que acontece por um ponto de vista isso é recomendado por outro ponto de vista isso é chato eu por exemplo quando eu vou instalar um site em Plane para mim sei lá por exemplo eu quero fazer uma apresentação por exemplo igual nosso amigo Machado me sugeriu que eu tivesse feito ia ficar mais bonito era criar um documento no Plane e colocar no modo de apresentação se eu quisesse fazer isso rapidamente eu ia pegar o aptitude o meu programinha que tem aqui no Debian essa coisa azul aqui eu acho que não vai dar para vocês verem e vou instalar o Plane por lá vou dar uma aptitude de instalar o Plane 3 ele vai ser instalado vou usar o comandinho do Debian para criar a minha instância em dois segundos eu vou ter uma instância Plane rodando eu vou ir lá clicar em editar usar o Plane como usuário final sem preocupação nenhuma de como ele foi feito digitar o conteúdo salvar e clicar em modo de apresentação o que acontece se eu fosse desenvolver se eu não tivesse essas ferramentas o que eu teria que ter feito eu ia ter que baixar tudo bem que eu também estou sendo um pouco preguiçoso que aquele Unified Installer que o Plane provee também ele facilita bastante a sua vida você não precisa seguir todo o processo já para o ponto de vista do desenvolvedor usar o Paster esperar ele baixar as bibliotecas ver que ele não vai usar as bibliotecas que você já tem no seu sistema algumas que você precisou modificar inclusive você vai ter um trabalhozinho para configurar ele e esse trabalho para mim ele foi exagerado acho que podia ter sido menor acho que se se você tivesse que você tem na verdade você só gasta mais tempo possibilidade de configurar para usar alguns pacotes que já estejam no seu computador que você só fala eu quero usar essa biblioteca em vez de eu tentar baixar ela da internet do TZ Shop eu quero usar essa biblioteca a partir desse caminho o único problema é que agora eu tenho que configurar antes para mim parecia óbvio porque o Python ele já tem isso se você quiser usar uma biblioteca quiser dar precedência de uma biblioteca ao invés da outra você configura aquela variável de ambiente Python Path e aí ele mesmo já a partir da prioridade que está naquela variável de ambiente ele decide qual biblioteca que vai usar eu encontrei alguns problemas para mexer com o Paster nesse sentido mas beleza passado esse pequeno problema a gente volta ao nosso rumo que é pegar um site em Plane e customizar esse site em Plane o que acontece tem alguns grandes grupos de coisas que a gente desenvolve quando a gente faz um site em Plane normalmente todo site tem um skin diferente apesar de que um amigo meu designer ele brincando comigo fazendo uma piada do Plane fala que você consegue perceber no mínimo 100 metros de distância cada site que é desenvolvido em Plane porque normalmente o pessoal não customiza 100% do layout mas isso é problema do pessoal da área da arte e tal e assim não envolve muito vamos dizer assim problema de customização porque normalmente o que o designer pode fazer para criar um tema ele olha para o HTML do Plane hoje com o Plane 3 ficou bem mais fácil ele olha para o HTML do Plane e fala beleza vou escrever um CSS novo para isso você consegue mudar 100% do estilo do Plane sem tocar em HTML se você precisar mudar uma partezinha aqui ou uma partezinha ali existe ferramenta para você não precisar alterar o HTML que já está lá para você inserir ou remover um componente isso para mim é extremamente funcional e foi a melhor coisa que já puderam fazer para mim no Plane foi isso diminuir a necessidade de você alterar código HTML do Plane e com isso a gente como eu coloco aqui eu estou chamando aqui de lei básica da customização que é mexer o mínimo possível naquilo que você está naquilo que você está desenvolvendo eu costumo dizer o seguinte quando você instala o Plane o Plane ele é um site pronto ou seja se você instalar o Plane e começar a usar ele serve só que você não vai querer vamos dizer assim usar o layout do Plane em todos os sites da internet imagina só por exemplo o pessoal do SERP com 250 sites usando o mesmo layout em todos ia ficar meio estranho então o que o pessoal faz eles customizam para atender as características de cada um características pessoal a regra básica da customização a lei básica que eu falo é tentar mexer o mínimo possível se tem alguma coisa que não precisa ser customizada não customize é a regra mexer o mínimo possível e onde é que isso atinge como é que funciona o Plane tem uma característica do Plane que eu gosto que ela é modular ao extremo por exemplo o layout do Plane ele é modular se eu quiser tirar aquela logo do Plane e substituir por uma logo da minha empresa o que eu vou fazer tem um monte de caminho o caminho mais fácil é acessar uma tabelinha de propriedades e mudar o nome da imagem o segundo caminho que é ainda relativamente fácil que envolve uma outra ferramenta que é onde eu quero chegar de fato você pode mudar o CSS do Plane para fazer com que você busque uma outra imagem em algum outro lugar sem mexer nessas propriedades o que acontece esse arquivo CSS como é que você inclui esse arquivo CSS você tem um objeto de registro de CSS o portal CSS esse objeto para mim ele é maravilhoso porque ele não a funcionalidade dele não é só agregar CSS não é só agregar arquivo falar você quer usar quantos todos esses arquivos não ele te dá algumas coisas que você pode fazer além de simplesmente agregar primeiro é dizer onde você quer que esse CSS seja utilizado ele te dá um campo de condição que você constrói uma expressão em Python alguma coisa do tipo e ele fala e ele define onde você vai apresentar aquele CSS e onde você não vai ou seja isso é de fato um registro de CSS talvez eu tivesse algumas sugestões a respeito da implementação que é por exemplo referenciar o objeto ou o local que ele vai aparecer para eu não ficar escrevendo condições muito complexas mas beleza se tem jeito de fazer a gente dá a volta por cima só que tem outra característica dele que eu acho ainda mais bacana ele compensa duas coisas que você trabalhando em HTTP tem que compensar primeiro é a quantidade de dados que você está transferindo com o número de request que você faz o que acontece o que é melhor eu copiar um arquivo de HTTP de 1 mega de texto todo junto ou copiar vários arquivos separados se for de 1 mega vale a pena quebrar agora se o arquivo tiver sei lá 15k vale a pena você quebrar em 10 arquivos não vale com o registro de arquivos desse jeito fica fácil você escrever um programa que tenta descobrir o que é melhor se é melhor você empacotar aqueles 15 arquivos que a pessoa registrou num arquivo de 15k ou separar aquele arquivo grande isso daí eu fiz algumas vezes onde a situação era extrema e o CSS as imagens do site estavam vamos dizer ultrapassando o conteúdo muitas vezes a gente conseguiu fazer isso usando o portal CSS que já fez a maioria do trabalho ele já tem inclusive coisas para limpar o seu CSS tirar comentário aquela coisa toda para ficar mais leve se você for cavando o código do portal JavaScript do portal CSS ele você vai ver que ele tem bastante coisa que vai ajudar em coisas que não estão prontas o que está pronto é que você tem um registro CSS ele consegue compensar essa coisa incluindo os arquivos da forma que ele acha melhor separando por local e tomando a responsabilidade para ele que é o melhor quando você vai lá edita o HTML da sua view e insere uma chamada para o CSS direto o que você está fazendo você está tirando a responsabilidade do Plone e trazendo para você o que na maioria das vezes eu acho uma ideia ruim ela passou tão rápido será que eu estou falando demais eu vou tentar sair desse cunho específico e vou tentar ser um pouco mais geral mas o que acontece a maioria das ferramentas que o Plone te dá a maioria por exemplo das coisas para você customizar o conteúdo tem esse ponto de vista ele tem a responsabilidade de fazer o trabalho se ele não fizer bem feito você consegue alterar ele mesmo ou então você consegue estender aquele negócio para casar com o que você precisa tem algumas outras coisas aqui tentando ser um pouco mais resumido que eu queria falar tem algumas coisas do Plone que foram criadas ao longo do tempo depois do Plone 2 entre o Plone 2 e o Plone 3 que a gente está vendo eu acho que foi o maior pulo que eu já vi do Plone eu queria citar uma história umas histórias a respeito de uma coisa chamada TTW que é o Through the Web que é o pessoal do Plone que insistia que o desenvolvedor ia poder fazer tudo pela internet tem uns casos engraçados mas eu acho que vou deixar eles para outra ocasião mas o que acontece hoje a gente tem muita ferramenta para facilitar o desenvolvimento e para ajudar a seguir aquela regra que eu falei de customização de tentar mexer o mínimo possível tem uma ferramenta gloriosa no Plone chamada Generic Setup que eu vou te falar eu consegui fazer coisas incríveis e ver pessoas fazendo coisas incríveis usando o Generic Setup que é basicamente preparar um pacote de customização e fazer com que o Generic Setup instale tirando ainda mais a responsabilidade que você tinha de escrever código para instalar suas modificações no portal o que acontece tinha uma biblioteca do Plone que servia para você escrever scripts de instalação para o seu produto felizmente o pessoal desenvolveu o Generic Setup que é só um protocolo para você fazer isso então o que acontece se for esse caso de você instalar um arquivo CSS um arquivo JavaScript para você instalar recursos e até algumas outras coisas que você pode fazer por exemplo definir workflows inteiros você consegue fazer isso via Generic Setup ou seja você não precisa nem realmente fazer código para você fazer algumas customizações isso é muito bom o workflow mesmo teve portais que eu participei do desenvolvimento que o pessoal tinha deixado desenvolvido tudo e deixado o workflow para o final a gente migrou o site para o Plone 2.5 que veio com o Generic Setup por causa da ferramenta de workflow que a gente fez o workflow dentro da ZMI e clicou em exportar gerou um XML a gente guardou no produto e mandou entregar então essa lei definitivamente todas as vezes que eu sigo ela de customizar o mínimo possível e tentar escrever o mínimo de código possível vem dando certo tem muito tempo ainda beleza tranquilo tem algumas outras coisas aqui que hoje em dia com a base de código do Zorp 3 sendo instalada junto do Zorp 2 se você baixar o Zorp 2 você ganha de brinde um Zorp 3 lá dentro que te possibilita fazer coisas que antes você não podia fazer quer ver um exemplo alguém já ouviu falar no conceito de Tool que é uma biblioteca que você faz para o seu produto até uma brincadeira que é onde você não sabe onde colocar aquele monte de função você coloca numa Tool só que qual que é o problema da Tool lembra daquele simple item que eu falei para vocês no começo entre outras coisas aquele objeto ele tem suporte a undo tem suporte a persistência suporte a cópia tem um monte de coisa que você não precisa mas o padrão do pessoal era escrever Tool para agrupar funções hoje a gente tem algumas outras coisas o pessoal chama de Utility o pessoal do Zorp 3 que você pode desenvolver o código em Python puro registrar isso e deixar ele fora do espaço de conteúdo ou seja a ZMI sabe aquele monte de objeto quando você cria um Plone Site que você entra dentro dele aquele monte de objeto que está lá ele não devia estar lá e felizmente o pessoal do Plone sabe disso e eles estão migrando aquelas Tools para Utilities a Utility é uma boa ideia por causa disso você limpa o espaço de conteúdo e leva o código para onde o código devia estar que é no File System outra coisa é que os assuntos gerais que eu estou chegando aqui tem algumas outras coisas falando de realmente de boas práticas de desenvolvimento que eu citei as mais comuns aqui que apesar de eu achar que todo mundo que desenvolve Plone sabe disso e não faz isso eu vou citar só para ter certeza de que eu não deixei passar coisas óbvias para começar como a gente sabe todo o conteúdo que a gente gera no Zop vai para o Zodb o Zodb é uma biblioteca que eu já tive a oportunidade de usar fora do Zop e para uma aplicação que só tinha um cliente escrevendo só tinha um cliente acessando ela é relativamente pequena é pouco barulhenta e tem um controle transacional muito bom para o que eu estava precisando foi maravilhoso usar dentro do Zop onde a coisa é um pouco pior que tem algumas centenas de milhares de usuários acessando seu site a coisa fica um pouco mais complexa para começar quem escreveu o Zodb pensou nele para ter acesso de leitura acesso de escrita nele é mais lento porque é claro você tem uma equipe em um site gigantesco de 10 conteúdistas 100 conteúdistas e 1 milhão de pessoas acessando o site então o Zodb para começar ele é melhor para leitura do que para escrito sabendo disso o que você não deve fazer você tem que tentar ao máximo não escrever no Zodb em horas vamos dizer assim pouco pouco convenientes quer ver um exemplo uma vez um amigo meu queria desenvolver um contador de acesso no site o que ele fez criou um objeto e escrevia em uma propriedade toda vez que o pessoal acessava o índex do site tem chance disso dar certo isso escala não definitivamente tem uma coisa que a gente chama de fluiding por exemplo que é ficar mudando propriedade de objeto que tem suporte a undo se o objeto não tem suporte a undo é ruim se ele tem é pior porque todas as transações que você está fazendo você não está pagando as anteriores você está gerando aquele undo ou seja além de ficar mais lento que você está escrevendo você vai ver o seu Zodb enchando de uma hora para outra sem saber por que normalmente é porque tem objetos com suporte a undo levando escrita mais do que devia tá certo esse é o tipo de coisa que eu tomaria cuidado além disso tem uma outra regra do Zop não deixe o usuário chegar ao Zop que tem dado certo em qualquer ambiente que você vê um plano rodando bem é porque não é o Zop que você está acessando é algum sistema de cache na frente isso aí é é óbvio né gente só lembrando mesmo que são coisas que eu não poderia passar por aqui sem dizer outras coisas o Zodb apesar dele ter uma API muito bonita muito elegante para você acessar objetos você não deve ficar acessando o Zodb quando não é necessário tem algumas situações que pessoas dizem que é necessário acessar o Zodb direto que eu discordo que eu prefiro alterar por uma busca no catálogo o catálogo ele é uma ferramenta muito simples que indexa todo objeto toda vez que você cria um objeto ou edita ele faz uma chamada no catálogo para atualizar os dados nas tabelas de índice dele quando você precisa acessar aqueles dados de novo ele faz uma busca no próprio catálogo como o catálogo está em espaço de conteúdo você faz uma leitura no Zodb que é a leitura de acordar o catálogo depois disso acabou se você usar uma função que eu nem sei se o pessoal mais novo conhece que é a object values que vai no objeto do Zop e lê os atributos que tem naquele diretório você está jogando toda a performance do seu site fora cuidado com isso evitar ao máximo chamada de funções da API do Zodb ele não serve para isso ele serve para guardar e ficar quietinho depois o catálogo vai lá e resolve esse armazenamento de código onde deveria haver conteúdo é a questão das tools tirar a tool de conteúdo e até alguns outros exemplos mais complexos que devido ao tempo eu não vou chamar atenção mas a ideia é essa tentar manter o seu produto escrito em Python evitar aqueles Python scripts gente external method morreu tem 200 anos tem uma coisa que eu uso muito external method que é fazer migração de conteúdo é aquele script que vai rodar uma vez na vida e eu tenho vamos dizer pouco acesso no servidor eu peço para o administrador de sistema copiar o script para um lugar e eu me resolvo com o external method mais nada onde eu preciso dar um open por exemplo que Python script você não pode fazer isso eu só uso external method nessa ocasião não existe necessidade de você fazer isso para um site hoje agora tem algumas coisas mais gerais aqui que tem uma frase do pessoal que programa em Perlcan é uma linguagem que eu admiro muito mas é engraçado o pessoal fala que se é difícil arrancar um prego com alicate ou bater um prego com alicate ou parafusar alguma coisa com alicate o Perl consegue felizmente a gente não precisa disso o que acontece uma das coisas que eu vejo muita gente fazendo que me dá medo de vez em quando é saber onde o plano está sendo usado para mim o plano ele é um CMS ele serve para gerenciar conteúdo eu já vi pessoas escrevendo CRMs ERPs e coisas mais complexas em ZOOP é uma coisa que eu não faria eu tomaria muito cuidado esse tipo de sistema para mim tem cara de modelo relacional quando você vai tentar trabalhar com um modelo orientado a objeto você vai ter problema quer ver uma coisa simples quem já tentou escrever algum programa que tem muita interação com o banco usando um ORM está errado porque tem coisas que o ORM não suporta e você tem que mandar um SQL na mão então assim modelo relacional e orientado a objeto para mim são coisas diferentes se o seu moço que está fazendo aquele diagrama de entidade de relacionamento aquela coisa toda e te entrega para fazer uma coisa em Plone em ZOOP tem alguma coisa errada ele está misturando os modelos então essa minha dica se resume a não tentar disparafusar um prego com alicate tome cuidado use o Plone quando você for gerenciar conteúdo fora disso eu acho arriscado além disso tem uma dica importante a respeito de onde você está testando o código que você escreve falando do portal catalogue especificamente quando você vai fazer uma busca nele você pode passar o caminho que você quer que a busca comece para obter o caminho do objeto no Plone no ZOOP na verdade tem algumas funções que você pode usar para descobrir onde é que está aquele objeto dentro do ZODB qual que é o problema se a gente pegar essa característica e mesclar com a característica do VHOST quando você está fazendo rewrite no Apache que você vai ter um objeto dentro do ZOOP reescrevendo as URLs você vai ter uma função que ela vai ter o resultado dela alterado que é o getAbsoluteURL o getFiscalPath que é uma outra funçãozinha lá de dentro do ZOOP ela não se importa com essa interação com o virtual host o que acontece se você testar o seu site inteiro na máquina do desenvolvedor você vai fazer todas as buscas no catalog e vai funcionar no ambiente de homologação não vai funcionar porque ele tem rewrite você não estava usando a getFiscalPath que não é alterada pelo VHOST então assim isso é só um exemplo clássico de problema de teste em ambiente mas a dica é testar o seu código no ambiente de homologação idêntico ao ambiente de produção por que? a gente sempre coloca em homologação antes de colocar em produção na maioria das vezes nem sempre isso é possível mas é um indicado se não passar no ambiente de homologação volta para o desenvolvimento você resolve o problema e testa de novo certo? então o que acontece se você não tiver todas as características da produção onde você vai fazer o seu primeiro teste na hora H você vai ter problema também isso é claro e evidente com o ZOOP porque o ZOOP ele como a gente sabe muito bem do desempenho dele que não é o melhor do mundo trocando em miúdos ele não escala um quinto de outros programas que eu vejo por exemplo tem um servidor XMPT chamado EDIBRD é assustador o tanto que ele escala ele é escrito em Erlang e ele tem umas coisas lá que em vez de você colocar mais memória ou tentar dividir em processo ele cria nós ele é fascinante infelizmente é assunto para uma outra conversa mas ele realmente escala e o ZOOP ele não é um exemplo de um software que escala bem certo? então já que a gente já tem problema de desempenho a gente vai precisar usar mais ferramentas além do ZOOP para contornar esse problema se o seu código não estiver em sintonia com essas aplicações você vai achar problema eu falei da lei básica da customização que é alterar o mínimo possível se você ver um portal em plano por exemplo eu já convenci eu sei que no caso de trabalhar com o governo ou com alguns clientes mais exigentes isso não funciona mas eu trabalhando para empresas privadas já tive a oportunidade de fazer isso é de simplesmente sugerir que algumas ideias do cliente sejam abandonadas para usar algumas funcionalidades do Planner por exemplo no primeiro levantamento de requisito de um site que eu fiz eu ia ter que fazer uns 12 archetypes no segundo levantamento de requisito que eu coloquei prazo, preço e esse tipo de complexidade para o cliente a gente reduziu de 12 archetypes customizados para usar os do Planner ele queria pegar por exemplo o link e gravar no link no objeto link se alguém já tinha clicado e quem já tinha clicado a gente foi lá estudou a solução óbvia que é o a WStats e algumas outras ferramentas de análise de log do servidor web e resolvemos o problema dele sem precisar mexer em código entendeu então assim eu sugiro que você tente seguir essa regra não só na hora que você está fazendo um template mas na hora que você está até pensando discutindo o requisito com quem está quem está te passando aquela demanda para saber se não tem alguma outra forma que não vai ficar 100% mas vai ficar 94, 95 talvez já resolva e outras duas coisas que eu queria falar para fechar aqui primeiro é sobre requisição assíncrona que é o que todo mundo sabe que você hoje em dia chama de Ajax em vez de você carregar um monte de conteúdo de novo de você fazer um monte de requisição HTTP aquela coisa toda você traz o objeto por partes você traz só aquela parte que é interessante isso ajuda em desempenho ajuda em usabilidade e o Plane tem um suporte maravilhoso só com uma coisinha que eu achei triste deles terem feito tem uma biblioteca de JavaScript que hoje em dia é a biblioteca que eu considero mais poderosa da face da terra que é o jQuery muito bom mas toda biblioteca que eu uso do jQuery eu tenho que pegar ele e fazer um SED nela para mudar o cifrão por alguma outra coisa eu uso JQ se eu não me engano porque eles tem uma camada de compatibilidade porque eles usavam outra biblioteca chamada CSS Query que ainda hoje é utilizado dentro do Plane e para não ter colisão já que o cifrão é o mesmo símbolo que as duas bibliotecas usam eles fizeram com que o jQuery fosse a segunda opção eu acho que isso tende a mudar porque o mundo hoje usa jQuery eu espero inclusive que mude mas tem um suporte muito bom tem uma biblioteca lá dentro não é dependência você não vai ter que colocar mais um JavaScript dentro do seu código você vai conseguir usar jQuery e fazer requisição assíncrona sem maiores problemas é claro que eu também costumo sugerir para não abusar porque pode ser fonte de problema também outra coisa que eu queria comentar era a respeito dessa questão de sincronizar com a comunidade tem um exemplo que eu vou citar que se alguém tiver interessado depois eu posso mostrar e tal que é a respeito de um código que eu fiz e não empacotei usando o suporte de empacotamento de software do Python então para fechar eu só queria dizer que tem vezes que você tem que decidir em usar alguma coisa que a maioria das pessoas está usando e preferir desenvolver uma coisa ou usar algum outro padrão que talvez não seja daquela comunidade o exemplo claro que eu estou dando aqui é empacotar biblioteca em Python dificilmente se eu for fazer uma biblioteca em Python hoje eu vou usar o setup tools e etc o problema é que eu queria explicar porque mas vai ser uma longa história deixa para lá obrigado gente se alguém tiver alguma dúvida alguma consideração e se não tiver tempo eu posso responder depois que acabar o tempo obrigado te pedi desculpas bom eu só tenho a agradecer aqui a presença de todos inclusive do nosso pequeno herói ali no fundo que bravamente assistiu a palestra junto com a mamãe e gostaria de convidar a todos que acessem o softwarelivre.gov.br barra plone lá tem o endereço da nossa lista de discussão que está ativa gostaria que todos se cadastrassem lá e trocassem ideias e integrassem a comunidade gostaria muito que todos participassem do nosso wiki de documentação fiquem à vontade para dar ideias e gostaria muito que a nossa comunidade se ampliasse e enfim e conseguisse realizar o que a gente pensou lá naquela reunião no dia 13 em realmente ser uma comunidade de colaboração de todo o governo federal e estadual municipal legislativo judiciário enfim todos que sintam-se à vontade para conseguir para a gente conseguir justamente minimizar o problema aumentar a capacidade de produção e a sofisticação da ferramenta enfim e se ajudar enquanto enquanto governo bom muito obrigada ah sim 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 antes da gente antes das palmas por favor dia 26 todos estão convidados a nossa mesa de plone no Conceje vai ser lá na ESAF a nossa mesa está programada para as 10 horas da manhã são muito bem-vindos todos vocês os que estiverem assistindo nos assistindo via internet por favor se tiverem a possibilidade de aparecer se apareçam a gente vai falar um pouquinho mais da comunidade um pouquinho mais de casos de plone etc etc muito obrigada a gente vai